Quem quiser vá tapar, ô, que procure fazer Primeiro o fubá, depois o dendê Procure uma negra baena, ô, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer Procure uma negra baena, ô, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer Bota castanha de caju, um bocadinho mais, pimenta, malaguito, um bocadinho mais Bota castanha de caju, um bocadinho mais, pimenta, malaguito, um bocadinho mais Amêndone, camaro, raro, coco, hora de machucar Sal com gengibre, cebola, ia, ia, hora de temperar Não para de mexer, ô, que é pra não embolar Panela no fogo, não deixa queimar Com qualquer décimo rézinho, uma negra, ô, se faz um vatapá Se faz um vatapá, se faz um vatapá Com qualquer décimo rézinho, uma negra, ô, se faz um vatapá Se faz um vatapá, se faz um vatapá Bota castanha de caju, um bocadinho mais Pimenta, malaguito, um bocadinho mais Bota castanha de caju, um bocadinho mais Pimenta, malaguito, um bocadinho mais Amêndone, camaro, raro, coco, hora de machucar Sal com gengibre, cebola, ia, ia, na hora de temperar Não para de mexer, ô, que é pra não embolar Panela no fogo, não deixa queimar Com qualquer décimo rézinho, uma negra, ô, se faz um vatapá Se faz um vatapá, se faz um vatapá Com qualquer décimo rézinho, uma negra, ô, se faz um vatapá Se faz um vatapá, se faz um vatapá Com qualquer décimo rézinho, uma negra, ô, se faz um vatapá Se faz um vatapá, ai, que bom vatapá E aí E aí Dentro